Na tarde do último sábado, os moradores do bairro Catetos levaram um susto. Uma árvore caiu no bairro e ainda atingiu um carro que estava bem próximo. Por sorte, ninguém estava dentro do veículo. Provavelmente, a árvore não resistiu à força de uma ventania na tarde do último sábado e acabou vindo abaixo. O carro atingido ficou bastante danificado. Os vidros foram quebrados e a lataria amassada pela força do impacto dos galhos que vieram abaixo. Funcionários da Secretaria de Obras da Prefeitura de Guaxupé foram chamados para remover a imensa árvore.